A gente conversa, tá? Joga, 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 joga Você quer ir pra onde? Você quer viajar? Na minha senhora aqui, ela vai te guiar Você quer ir pra onde? Você quer viajar? Na minha senhora aqui, ela vai te guiar A gente conversa, joga, joga, joga A gente conversa, joga, joga A gente conversa, joga